Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo da fazenda morada do Capial, meu nome é Hector Conte e hoje depois de quase um mês sem vídeo no canal estamos de volta, estávamos entretidos e com correria sem tempo para gravar um pouco, quando eu vinha era muito corrido, não dava para gravar hoje, agora eu vou dar uma revisada na cerca do galinheiro e vou mostrar para vocês o novo galinheiro da fazenda morada do Capial, bora lá está aí rapaziada, estamos entrando em um novo galinheiro, para quem já acompanha os vídeos do canal, talvez vá reconhecer o lugar, esse é o lugar onde ficavam as codornas, acabou, não vai se ter mais codorna a galinha dava um trabalho para caramba, então pronto, resolvemos ao invés de ficar brigando com galinha, refazendo cerca que não resolvia nada trouxemos para um novo ambiente, tem uma galinha ali que eu acho que está choca, é uma pesadão vermelho, híbrida, já de uns 3 anos ela está choca, provavelmente e aqui os ninhos que estavam lá em cima, o viveiro onde ficavam as codornas, fizemos um novo poleiro eu não gosto muito de poleiro nesse estilo aqui, mas com pouco espaço, é o que tem e aqui, para quem acompanha os vídeos, um pedaço do meu milho, foi para o saco, que é o lugar onde a gente plantou feijão de corda, que não deu certo aí a gente plantou milho no lugar, as galinhas deu trabalho para caramba, resolvemos fazer o galinheiro aqui, esse pedaço do milho perdeu já aqui é o lugar onde geralmente a gente fazia um fogo, e ali é onde eu deixava esterco compostando então agora hoje, virou o piquete das galinhas, menor, deve ter uns 20 a 30 metros quadrados já é muito espaço, já é muito espaço para as 9 aves que a gente tem aqui hoje o galão velho é Embrapa 51 é, novo Jim Brown essa aqui é pesadão vermelho aqui tem duas cajó pesadão e aí o nosso galão velho, né, o galão velho de é pescoço pelado vermelho, né como é que chama mesmo ah, tem o nome francês lá que eu não vou lembrar agora então, essa é a nossa atualização deixa eu ir lá para o cantinho para dar para vocês verem melhor aqui do que hoje e provavelmente por muito tempo vai ser o nosso galinheiro essa tela aqui deixa eu dar uma recomendação para galinha é furada, tá gente é furada essa aqui você vai comprar é tela de galinheiro essa tela aguenta aí uns dois anos vamos dizer a partir daí as próprias galinhas conseguem rasgar então aqui a gente usou tela de chiqueiro essa aqui eu acho que vai aguentar eu vou dar uma geral vou montar toda essa sujeira no meio ali vou dar uma geral nessa cerca aqui porque já teve fuga é e vocês vão ficando por aqui no próximo vídeo provavelmente eu vou mostrar lá o galinheiro antigo o que vai ser feito dele então se inscreve no canal deixa o like no vídeo até a próxima fui no próximo vídeo Amém.